Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez aqui as margens do açude castanhão Estamos aqui para comemorar mais uma vez aí a chegada das águas, tem chovido bastante ali na região do Cariri O volume de água que tem entrado através do rio Jaguaribe no castanhão é um volume muito grande de água As passagens molhadas que tem no rio Jaguaribe entre Icó e Jaguaribe estão todas cobertas Ou seja, não está tendo passagem, tráfego de pessoas Um exemplo dessas é a passagem molhada do Mapuá Mapuá é uma comunidade que faz parte do município de Jaguaribe, que fica entre Jaguaribe e Icó O tráfico de pessoas na passagem molhada já foi interrompido porque o rio está passando muita água por cima Então é impossível o tráfico de pessoas Então assim, é um momento onde nós estamos comemorando a chegada dessas águas Por vários dias consecutivos o volume de água tem sido expressivo De ontem para hoje o volume de água foi de 40 centímetros O nível da água do açude castanhão subiu 40 centímetros de ontem para hoje Então nós já temos aí um acréscimo no volume da água O nível do castanhão nesses últimos dias já ultrapassa os 8 metros de volume O nível da água já subiu mais de 8 metros Hoje o castanhão está com um volume de água 40% maior do que no final do inverno do ano passado Final do inverno de 2019 Então assim, é uma alegria para nós Aqui que moramos aqui no Vale do Jaguaribe Essa água não serve só para irrigação Mas também serve de fundamental importância para a capital e para a região metropolitana de Fortaleza Então assim, muita notícia boa aí nesse sentido No meio de tantas notícias ruins nós temos essa notícia aí excelente Desse grande volume de água que tem entrado no açude castanhão Desse grande volume de água que tem entrado no açude Então assim, a gente vai ver o like Movistar ficou muito bom Isso aqui Wirka Eita współdezinha Té D